STJ decide que demissão de servidor público por desídia exige repetição da conduta. De acordo com o processo, o servidor engenheiro civil do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes não teria tomado nenhuma atitude ao receber do Exército informações sobre as composições de custos que apresentavam problemas. Além disso, teria deixado de aplicar recursos destinados a parcerias com órgãos públicos e não teria alertado as autoridades do DENIT para a necessidade de devolução desse dinheiro. Diante dos fatos, foi aberto um processo administrativo disciplinar contra o servidor e a Controladoria Geral da União aplicou a penalidade de demissão por desídia. De acordo com a Lei 8.112, que rege os servidores públicos da União, a desídia é uma ação contrária à de bom desempenho, de zelo, que justifica a presença do servidor público no serviço. Para tentar reverter a decisão, o servidor entrou com o mandado de segurança no STJ. O relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho disse que a pena de demissão por desídia pressupõe um comportamento ilícito reiterado e não um ato isolado, como ocorreu no caso em julgamento. Além disso, um documento juntado ao processo posteriormente indicou que os planos de trabalho tidos como irregulares foram aprovados e considerados corretos pela administração pública. Por maioria de votos, a primeira sessão entendeu que não ficou configurada a repetição de conduta necessária para a aplicação da pena de demissão.